Que seja noite Nos meus sonhos junto a mim Deixe a loucura do mundo Apenas esteja aqui Que seja tarde Que caia e repouse no meu jardim Seja os passos andar Seja um minuto sem fim Já esqueci De entender O que é ser Sem você por aqui Sem o teu calor Ao meu redor És bem-vinda Tudo em mim É melhor Que vem a noite Seja o sonho sem fim Que seja o cais Seja o mundo Sempre presente em mim Seja a distância Entre o amor, céu e olhar Seja o canto do mundo Onde eu quero morar Esqueci De dizer O que é ser Sem você Por aqui Sem o teu calor Ao meu redor Mas bem-vinda Tudo em mim É melhor Ah-ah-ah-ah Que a tua beleza se faça presente em meus olhos Que a tua beleza se faça presente em mim Todos os dias sem se cansar Sem se extinguir, sem se apagar Se faça em mim Já não sei o que ser Sem você por aqui Sem o teu calor ao meu redor És bem-vinda tudo em mim Sem o teu calor ao meu redor